Música Amantes da Black Music, estamos juntos mais uma vez, teu amigo, teu colado de chocolate Lembrando você, para você já compartilhar o nosso programa geral Estamos atualizados também no Youtube, nosso canal DJ Chocolate Esse é o canal do programa, para você bater aquele papo com a gente e também interagir E para você que está no Facebook, facebook.com.br VB Mix, vídeo Black Mix, tem chocolate na sua companhia? Bom, mais 27 minutos de programa e hoje, curte aí Para as pessoas acreditarem em si próprio, que ela pode chegar onde ela quiser Ela trabalhando firme mesmo, ela pode chegar em qualquer lugar, nada é impossível Foi quando eu entrei para uma crew de break Mas já era DJ antes, de música eletrônica Mas me inseri no hip hop por uma questão de gostar, preferir E principalmente pelo lado da performance Estava me sentindo muito medíocre como DJ Porque eu não conseguia evoluir mais, porque eu não tinha tempo para me dedicar E ao mesmo tempo, no trabalho, eu não estava conseguindo dar o resultado que eu dava antes Porque eu estava tocando muito e estava conflitando as coisas E aí foi quando eu comecei a pesar e falar, e aí? Hoje não vamos falar muito, porque o programa já é falado o tempo todo, né? Então, bate-papo lá na Casa do Solto, num churrasco muito legal Eric J, para começar Fídeo Black Mix hoje, diretamente da casa do nosso amigo Solto Num encontro de DJs, de amigos Estamos aqui conversando, vamos bater um papo hoje com o Eric J The best, the best, a gente fala the best, né? E da nossa cultura, né? DJ Ter você aqui, vindo de São Paulo para o Brasil E participando de amizade, assim, bem amigo mesmo Seja bem-vindo ao Guará, que nós estamos no Guará, na Casa do Solto Pô, o prazer é meu Pô, é sempre legal, assim Ter essa confraternização, né? Entre DJs, principalmente Entre amigos e DJs É muito legal mesmo Aí, sempre quando eu venho, nós trocamos muitas informações Porque eu aprendo com vocês aqui E passo um pouquinho das informações que nós temos Sobre música Música, DJ Atualidade, tudo É muito bom Eu acho que a gente já se conhece Eu acho que vai fazer duas ou três décadas, quase Não é que a gente está falando que a gente é antigo Mas a gente já tem uma história, né? E uma coisa que me chamou sempre a atenção É que sempre foi assim Amigo Sincero Humildade E onde a gente se encontra, a gente grita um pro outro e se abraça, né? Pô Aí fazia um tempo que eu não te vi Eu te vi na última festa Do Solto na loja Falei, pô, chocolate, nossa, me ligamos Aí eu, mó saudade, né? Fazia tempo que a gente não se via E eu revi vários amigos também Pô, e é muito legal, cara Sempre quando eu venho, esse carinho Com as pessoas daqui comigo Pô, fico mó contente, sabe? E lá em São Paulo é diferente também Quando a gente se tromba é daquele jeito Como é que está, assim, a carreira DJ? Porque agora é só carreira, não faz mais nada É só DJ? Só DJ, graças a Deus Há 10 anos vivendo totalmente como DJ, né? E não para, meu Bastante trabalho no Brasil inteiro, assim E na TV também Um monte de vários trabalhos acontecendo E vários projetos pra esse ano de 2017 Você trabalha, você participa de projetos sociais também? Sim, sim Lá em São Paulo, na Zona Leste E em outras zonas também eu faço bastante E em outros lugares também Aqui em Brasília também já fiz vários projetos sociais, assim Fui trocar ideia com a rapaziada, né? Passar experiência como DJ Campeão mundial, um monte de coisa, assim É importante, eu acho que tem que ter, né? Nós temos que estar nos lugares dos mais necessitados Assim, pra levar informação Porque temos talentos em vários lugares, assim Então, às vezes precisa lapidar ali O cara só precisa de uma informação ali Precisa lapidar só E ele precisa dessa informação E nós precisamos levar Pois, é muito bom Por falar em novos talentos e talentos antigos Como é que você vê essa nova formação dos DJs? A dica é respeitar os DJs mais velhos sempre Respeitar todas as pessoas Principalmente do seu ramo Entendeu? Porque é um mundo muito difícil, assim, né? Pra você conseguir um espaço é muito difícil, assim E hoje as músicas vêm tudo mastigada, né? A molecada de hoje E hoje a música vai ali, abaixa, então Não é igual no nosso tempo Que era só quem tinha vinil que era, né? Era muito difícil, assim, né? E hoje em dia é mais fácil, então Não é só por causa que você tem um pouco de mais conhecimento Porque a tecnologia te ajudou Que você tem que querer ser mais que os DJs Principalmente os antigos Eu acredito que sempre tem que respeitar Os mais velhos da profissão Em todo lugar Isso é bom Eu também digo a mesma coisa, né? Respeitar Não é porque eu tô bem antigo, não Mas eu acredito no respeito, né? O respeito em primeiro lugar vale muito Vale muito Bom, campeonatos de DJ Quanto você já participou? Nossa, eu já participei de vários, assim Tanto que eu ganhei Eu tenho 14 títulos nacionais Dois mundiais Você pretende continuar ou quer parar De participar de campeonato? Esse ano eu acho que eu vou defender o título do GMC E até 2018 Se Deus quiser eu ganhar esse ano Aí 2018 é o último ano Que eu paro de vez mesmo Aí só vou me dedicar a ensinar mesmo A aumentar a nossa arte dos toca-discos Para a molecada Para o pessoal que gosta de Que gosta da arte dos toca-discos Ser campeão Qual é a emoção, assim Quando você falou assim Não acredito Você já acreditava Quando você viu a performance dos demais Ou quando saiu o resultado Que você falou Agora sim, sou campeão Eu não acredito Na real só fui cair a ficha Três dias depois, assim Que eu fiquei muito Ao mesmo tempo que eu tava preparado Para o momento Eu não tava, assim Sei lá Tá ligado Assim Porque eu tava muitos anos ali Batendo na trave e tal E não conseguia Contanto quando eu ganhei Eu fui só três dias acreditar Depois, assim Mas foi muito legal Muito importante para mim Assim Para mim Como meta pessoal Como profissional E para a cena DJ do Brasil Assim Essa era a minha meta, né Botar o DJ brasileiro No topo do mundo Na elite, assim E que abrisse portas Para os DJs do Brasil Que diminuísse Equipamento Preço de equipamento Essas coisas assim Eu tinha essa loucura Mas eu acredito ainda, né Não, não Eu também acredito Eu também acredito Que a gente vai conseguir isso Porque assim Eu pesquisei assim O nosso país Ele tem muito mais Muito mais DJs Que em vários países da Europa Por que que a gente não pode ter Uma filial De algum De alguma marca de DJ aqui Entendeu Pô O lucro que a gente dá Seria muito mais Que países Entre Vai Países subdesenvolvidos Entre aspas Assim, né E a gente compra Equipamento mais caro Exatamente A gente compra Equipamento mais caro E aqui nós temos DJ em todo lugar, mano Em todo lugar Em todo lugar Tem mesmo Toda área tem aquele DJ De quebrada, assim Então a gente tem muitos Entendeu Então por que não Quebrar essa Sabe E abrir portas Pra que as coisas melhores Para os DJs daqui Pô, aqui ia ser Um grande investimento De uma empresa grande Essa foi Um dos meus focos principais Como Pra ser campeão do mundo Assim E o outro é que Assim Os DJs As pessoas acreditarem Em si próprio Que ela pode chegar Onde ela quiser Ela trabalhando firme mesmo Ela pode chegar em qualquer lugar Nada é impossível Eu também acredito Qual o tempo de treino Pra você Assim No dia a dia Você treina todo dia Pra campeonato Ou treina dia sim Dia não Quantas horas O tempo de duração No mínimo Quatro, cinco horas Por dia No mínimo Quatro, cinco horas Por dia Assim Aí eu tinha que terminar Outros trabalhos Daí eu tinha que acabar fazendo Entendeu Mas é que No mínimo Porque os pais lá fora Ficam os caras treinando Oito horas por dia Mas aí os caras ganham Pra isso A gente tem que fazer Outras coisas aqui Pra ganhar Então eu Eu treinava Bastante É que a hora passa Quando você tá treinando Você foca Assim Quando você vai ver Já passou a hora Assim Eu lembro que eu tava Era seis horas da tarde Eu treinando Aí minha mãe se chamava Pra jantar Eu não ia jantar Já era quando eu vivia Já era meia noite Eu falava Caramba Perdi a noção do tempo Totalmente Assim Entendeu Mas é É que a hora passa mesmo Mas é Tem que focar mesmo Eu acredito Que eu já passei por isso Né Então Eu treinando Começava Na realidade Eu começava Oito da manhã Minha mãe chamava Pra almoçar Eu não lembrava Eu ia almoçar Cinco horas da tarde E depois eu lembrava Duas horas da manhã Minha mãe falando Vai dormir não Filho Não é tipo A hora passa Totalmente É que o pessoal Acho que a gente é exagerado Né Não Não Você treina Quatro horas Passa voando Assim Sabe Mas faz parte Né A gente A gente quer aprender Né Quer Dar o melhor de si Acho que faz parte Isso é muito bom Bom Estamos no vídeo Black Mix Juntamente Daqui a pouquinho Também Pra quem curte a rádio Esse áudio Também vai pra o rádio Cultura Hip Hop 100,9 E ele vai tocar um pouquinho Nós vamos gravar Um pedacinho do set Se ele autorizar Claro Lógico Lógico Faz questão Exclusividade Vídeo de Black Mix Né Salve Salve Mundão Salve Salve Brasília Eu DJ Jey Estou sintonizado Ligado E assistindo Vídeo Black Mix É nóis Tamo junto Paz Vídeo Black Mix De chocolate Na sua companhia Não esqueça Sintonizado Em 100,9 Que é o nosso programa Na Rádio Cultura 100,9 Rádio Cultura FM Brasília Estamos juntos E você No nosso programa Na TV Canal 12 Da NET TV a cabo Tá bom É o Vídeo Black Mix Nossa cultura Nossa cultura Cultura urbana Cultura em geral Entre em contato Com a gente Assessoria CKY Arroba Gmail .com E você vai saber De tudo que acontece Você pode enviar Seu material também Você é DJ Envie um 7 Mix Que vai pra rádio Se me enviar em vídeo Vai pro programa Da TV É o que estamos Aguardando você Assessoria CKY Arroba Gmail .com Codo Seja bem vindo A Brasília Muito obrigado Chocolate Eu Tô vindo aí Direto de Anápolis Representando O Hip Hop De lá E Obrigado aí Pela recepção Que bom Você tá Dentro do Hip Hop Desde quando Dentro do movimento Hip Hop De fato Eu tô Há uns Dois anos e meio Foi quando eu entrei Pra uma crew de break Mas já era DJ Antes de música eletrônica Mas Me inseri no Hip Hop Por uma questão De gostar Preferir E Principalmente Pelo lado da performance Mesmo Que Aí Nos últimos tempos Eu me envolvi Com o campeonato de DJ E tudo mais Lá em Goiás Eu fui o primeiro Um pioneiro Assim Veio caminhando sozinho Ou teve que fazer algum curso Um preparatório Né Caminhando sozinho 100% sozinho Porque muita gente Vai pegando Assistindo Pegando dica Com um Dica com o outro E vai fazendo sozinho Sozinho assim Internet Youtube Mas nunca Nunca fiz aula Nem nada Sempre fui um entusiasta Do vinil Desde criança Eu peguei ali O finalzinho Do vinil Em casa Meus pais sempre tiveram Gostaram E eu peguei Esse embalo E mantive A raiz Quanto tempo Já na estrada Como DJ Juntando tudo Como DJ São 6 anos Mas eu sou músico Sou formado em violão Aqui pelo Clube do Choro De Brasília Mas dentro da música Eu tenho 12 anos Como DJ 6 anos Que bom né Então tem uma história Por 6 anos A história A gente chama assim De um bebê E por ser um bebê Ele já é o único A participar De um campeonato Em Goiânia Né Isso Fui o primeiro A participar Do Hip Hop DJ Que é o campeonato Mais tradicional Do Brasil Né Fui o primeiro DJ Goiânia A conseguir participar Passar nas seletivas Fui finalista Fiquei em 5º lugar Mas pro ano que vem Vai voltar a participar? Vou sim Com certeza Treino em média 4 horas por dia E o Hip Hop DJ Ele é Campeonato de performance 4 minutos É bem Você condensar Um ano de estudo Em 4 minutos Ele é bem complexo Mas pro ano aí Eu pretendo entrar No freestyle Também No DMC Talvez Mas A caminhada é essa Não quer vir defender O Brasília não Eu moro em Anápolis Mas eu defendo Goiás Nesse sentido Mas Brasília Brasília é uma cidade Que me chama Assim Mas Por outros aspectos De trabalho Eu sou formado em economia Tenho Tem uma empresa Tenho outras Outras nuances Da minha vida Mas Eu tô tentando focar Na vida de DJ Eu acho que Goiás É mais convidativo Nesse primeiro momento Boa pergunta Goiás é mais convidativo Por que? Lá tem menos DJs Tem menos concorrência Porque em Brasília Você vê que Em 10 segundos A gente junta 500 DJs aqui Não, não é nem isso Tem muito DJ lá Tem bastante DJ Mas eu acredito que O hip hop tem muito a crescer Já é grande Já é significativo Mas tem algo a crescer E é bonito De se ver crescer Em Goiás tem novas casas Em Goiás tem novas casas Como o Galpão Estão abrindo novas portas Para tanto artistas locais Quanto para grandes eventos de fora E está seguindo uma caminhada interessante O hip hop Mas Brasília é sempre Brasília eu vejo como uma cena mais consolidada Mas também Eu gostaria de estar aqui presente mais Eu venho aqui para curtir Já vim para tocar também Eu gostaria de vir mais para os dois Muito obrigado Eu que agradeço o Chocolat Sou um grande fã Todo o meu respeito Um grande abraço E obrigado pela oportunidade É isso aí Meu nome é DJ Kodo Diretamente de Goiás Um grande salve para toda a galera de Brasília Sena DJ vive Grande abraço Vídeo Black Mix Tamo junto Vídeo Black Mix Ainda continuamos aqui Num bate-papo Com a galera que está aqui Num churrasquinho Aqui no grande Super Alto Astral Na Casa do Solto Eric J Aqui agora do meu lado DJ A Mais um campeão E é de Brasília esse Entra em contato com a gente Acessoria CKIs Arroba gmail.com Nosso contato Vídeo Black Mix E também Rádio Cultura 100,9 O áudio vai para a Rádio Cultura E o vídeo Junto com o áudio Vai para a TV Canal 12 da NET Seja bem-vindo Grande A Pô, maior satisfação estar aqui com você Mais uma vez É um prazer estar aqui com o mestre O áudio, tipo assim É... Agora ele está mais tranquilo Mais ou menos a gente fala assim A carreira é minha A carreira agora é DJ Ou você trabalha Ainda está com emprego normal? Não, não, não Eu já larguei o trabalho Já tem um... Vai fazer um ano mais ou menos Que eu estou só como DJ mesmo Porque foi um momento que eu achei que dava para eu focar só nisso Até para poder evoluir mesmo como profissional Acho que foi necessário essa virada na chave Assim, demorou um pouco, mas chegou Isso é bom Isso se chama acreditar, né? É, totalmente Porque você se dedica muito tempo a uma coisa E você sabe bem como é difícil demais A gente conseguir sobreviver Não só da arte do DJ Mas da arte como um geral No Brasil é difícil você viver disso E aí quando você consegue se profissionalizar a esse ponto Pô, é uma vitória Eu fiquei muito feliz de poder estar conseguindo viver e viver bem Do que vamos fazer O que fez você acreditar? Você falou assim Não, eu posso... Esse é o momento que eu posso me dedicar mais a ser DJ E tipo assim A segunda opção, no caso agora um trabalho, né? Para ficar para mais tarde Porque sempre a gente volta, né? Mas para ficar para depois Vamos obter para o DJ Eu... Eu estava num momento Em que... Eu estava dividindo muito o meu tempo Entre tocar e trabalhar assim Mas estava começando a atrapalhar uma coisa ou outra Então eu estava me sentindo muito medíocre como DJ Porque eu não conseguia evoluir mais Porque eu não tinha tempo para me dedicar E ao mesmo tempo, no trabalho Eu não estava conseguindo dar o resultado que eu dava antes Porque eu estava tocando muito E estava conflitando as coisas E aí foi quando eu comecei a pesar e falar E aí? Eu tive que decidir Ou eu fico aqui Ou eu fico aqui Aí o coração falou mais forte E eu fui para o lado que eu estou agora E não me arrependo Ó, está vendo? Isso é muito bom Eu passei por essa fase também Tem uma época que só era DJ Aí a idade vai chegando Sabe como é que é, né? Aí vai mantendo Agora eu faço mil coisas Mas tudo relacionado, né? Tudo relacionado Tudo relacionado dentro da minha área Graças a Deus Não me canso por causa disso Exatamente Aí você faz o que você faz Por amor Porque você gosta de fazer Então acaba que nem é um trabalho Aquela frase clichê, né? Que se você fazer o que você gosta Você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida Mas é verdade, né? Nossa Brasília Nosso Distrito Federal No campeonato Red Bull É, eu fui Eu sou o atual campeão do Red Bull True Style Que é um dos grandes campeonatos que tem no mundo E aí eu ganhei a etapa nacional Que foi lá no Rio de Janeiro Contra outros DJs do Brasil E fui disputar o Mundial agora em dezembro Lá no Chile Com DJs do mundo inteiro Que foi uma experiência incrível, assim Com grandes nomes Vários ídolos que você É, fica endeusando a vida inteira E de repente os caras estão lá do teu lado Tomando café Foi uma parada muito louca E como é que você se sentiu chegando lá Falando, assim Você ficou meio perdido Porque as pessoas falam assim A primeira vez que a gente vai, né? Pra um evento Você disputar Você fala assim Será o que os outros vão apresentar? Será que eu tô no nível? O que você viu lá? É, a primeira coisa A impressão é exatamente essa, assim Você fica meio perdido no início Não em relação ao que vai ser apresentado Mas você fica meio deslocado Até pela convivência Com as outras pessoas e tal Mas aí você vai vendo Que todo mundo é igual você No fim das contas, né? Então muitos deles Também estavam competindo a primeira vez E aí você vai vendo o nível Você vê que você tá num nível Bom também Que você não tá ali por acaso Então isso é legal Porque aí você vê também Que você O tanto que você pode evoluir Com outros E que você também tá bem, assim Que bom Uma pergunta que eu fiz pro Eric Jay Quanto tempo diário pra treinamento? Cara, isso varia um bocado Mas assim, no mínimo Assim, a gente É uma média de umas 4, 5 horas Era o mínimo que eu tirava Pra treinar a minha performance Antes do campeonato Quando foi chegando perto Aí se alongava mais Assim, depende Porque você vai treinando E quando você vê O tempo já passou Você começou Daqui a pouco já tipo Já tô com a tora aqui Aí você até Você tem até que dar uma relaxada Você fala assim Aí você para e você fala Nossa, tô muito cansado Aí você dá uma descansada Segura um tempo E volta de novo Então O campeonato Que você participou É diferente do campeonato Do Eric Jay Você pretende mudar Ou manter essa linha? Então Quando Alguns anos atrás Eu participei do GMC Fui finalista nacional Foi até quando eu conheci o Eric E eu tava muito focado nisso Mas com O campeonato que eu participei Agora O Red Bull Ele abrange Um lance também de pista Uma coisa de Cativar o público Com pista e tal E como você tá na noite Você acaba Trazendo isso pra você De alguma forma Então Eu meio que Achei que tinha mais a ver Comigo nesse momento Então Eu não posso dizer Que eu não vá Pro outro lado Porque também É uma coisa que Me encanta muito E que inclusive Foi o que me levou A ser DJ Na verdade Foi as performances Vistas por outros DJs Então É o que Pra mim É a raiz É o que eu mais gosto Dentro da cultura DJ É o turnitabilismo Então treino E tudo E não vou dizer Que eu não vou Participar disso ainda Mas Por enquanto O foco Não tá sendo isso Que bom Tem uma história Que eu não sei Se ele vai lembrar Mas eu não sei Se foi a primeira vez Que ele tocou É Pra certo público Mas eu estava Tocando Se não me lembra Estava eu O Celso Foi na festa Da Jenny A Jenny falou Chocolate Tem um amigo meu Não foi bem assim Então o DJ A Que vai tocar antes de você Tem algum problema Alguma coisa A pessoa sempre faz Essas perguntas Pro DJ que tá chegando Eu falei Não Tudo bem Aí quando ele chegou Eu prestei toda a assessoria Tudo tranquilo E falei Seja bem vindo Como eu me sinto bem Me sinto Me sentir feliz De quando eu vi ele tocando Quando ele terminou de tocar Eu falei Caraca Eu nunca vi esse cara Mas esse cara vai muito longe Eu lembro Do rolê Que realmente foi Foi quando eu tava saindo Do Assim Eu tava fazendo muita Tocando muito com banda Com grupo e tal Muito focado nesse lance De treinar performance Mas não tava discotecando ainda E aí foi quando eu comecei A discotecar A Jenny abriu Inclusive essas portas Pra mim E pô Foi incrível Porque eu sempre via Vocês tocando Na verdade né Então Chocolate O Celso O próprio Tidos aqui Que eu Deu vários vinis Do dele aqui Que eu Que eu comecei Treinar com eles E aí de repente Você tá inserido Num meio Assim Pô Pra mim Foi incrível Foi uma experiência Que Tanto que mudou Que eu tô aí Até hoje Foi muito bom Pois é Foi uma cena Bonita E eu falei E repito Foi muito bom Conhecer o A Naquela oportunidade E eu sou Testemunha Que muita gente Criticou Falou O pessoal falava Ah mas é Playboy do plan Não pode tocar Eu acho que você Deve ter passado por isso É então Eu não Ninguém chegava Diretamente Até porque O pessoal Sempre fala Demais né No fim das contas Porque Ninguém nem sabia De onde eu tinha vindo Não sabia da minha história Não sabia de nada Mas de repente Eu tava ali De repente roubando A cena de alguém Mas meu É trabalho Cada um faz o seu E tá aí ó Mostrou que é competente E é o que manda Porque eu falei Gente não importa De onde a pessoa é Importa o trabalho Que a pessoa faz E é o que a gente Tá precisando Porque eu sou sincero A cena black De hip hop Em DJ em Brasília Tá bem carente Bastante A gente tem A gente até tem Muitos profissionais Assim né Tá trabalhando Movimentando Mas a gente Precisa evoluir Muito né Cara E a gente precisa Se ajudar também Se conectar mais Acho que falta um pouco Assim Isso aqui é a prova De que a gente Tá tentando mudar isso Porque a gente Se unindo E sempre trocando ideia E tentando evoluir junto Isso é verdade E nós vamos lutar pra isso Que a gente tá aí né Batalhando E é igual eu falo Eu tô fazendo o papel De cutucar todo mundo Pra ver Vamos fortalecer E vamos mostrar Porque tipo assim É igual eu falo Eu tô antigo Eu sou meu passado Muita gente fala Muito passado Não eu sou a nova escola Eu sou a velha escola Eu sou a geração do futuro Porque graças a Deus Em toda pista Eu tô lá tocando Independente da idade Da música Da música tá E do público A gente faz a pista Do mesmo jeito Igual nós somos DJ de pista né Exatamente Tamo lá pra agitar a pista Fazer a galera se divertir Passar o que a gente Tem de melhor pra eles Tá aí Esse é o nosso amigo Nosso campeão DJ A Então Tô aqui no vídeo Black Mix Sou DJ A Agradecer aí Obrigado aí pro chocolate E a todo mundo Que tá assistindo Se conecta lá Segue o pessoal Que tá valendo Grande abraço Valeu É isso aí Amantes da Black Mix Que a gente vai ficando por aqui E eu volto A relembrar Lembrar E falar novamente né Acessoria CKY Arroba Gmail Ponto com Este é o seu fone A gente fala fone Assim porque é o seu contato Direto com a gente Com o programa Vídeo Black Mix E também com o programa Cultura Hip Hop Vem com a gente Acessoria CKY Arroba Gmail Ponto com Não perde tempo não Vamos divulgar você Artista de rua Artista do dia a dia Artistas Que não aparecem muito Esta é a sua porta É o nosso canal DF Em torno Centro-Oeste E lógico né Estamos na internet Então vamos para o mundo Valeu Obrigado Semana que vem Estamos de volta Com mais um programa aqui Vídeo Black Mix E na sequência Você já sabe né Ligou o rádio 100,9 Rádio Cultura FM Brasília Nós estamos lá Tem marcando presença Sempre às 6 da tarde Cultura Hip Hop E Vídeo Black Mix Estamos juntos DJ Chocolate e você Vídeo Black Mix 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 Obrigado.